Boa noite minha irmã Dazelini como você está? Boa noite Chilé, boa noite a todos. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Ok Dazelini, bom, como vocês estão aprendendo a falar sobre o Brasil? Bom, vocês estão aprendendo a falar sobre o Brasil não é fácil, porque vocês estão apenas vindo, vocês estão só 8 dias e depois vocês estão indo para o escola. Eu imagino que vocês estão indo para o país e eles estão indo para o escola. Isso é fácil, tudo, tudo, tudo. Mas eu tenho um objetivo, porque eu tenho sempre dito para aprender a falar sobre o Brasil. E para aprender a falar sobre o Brasil, você precisa de falar sobre o Brasil, porque vocês estão indo para o Brasil e dizer assim, que é muito difícil, eu não posso falar, ou não posso falar sobre isso porque vocês estão me dizendo. Mas eu tenho apenas vindo e eu tenho que falar sobre isso porque vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso em qualquer tempo. Como vocês estão falando que vocês estão fazendo isso. Tudo o que vocês estão fazendo, eu sempre estou fazendo a refinar e precisão comprar outras coisas, assim, então, eu tenho que fazer. Eu vou achar sabe, fazer o Brasil, mostrar пар oil eいer. Eu vou achar lo seu próprio LinkedIn, né? Porque não é fácil, não é fácil para aprender a partir de tudo, mas desde que você aprende, desde que você aprende, você pode aprender a partir de tudo. Ok, ótimo, perfeito. Diz-nos o que você usa, o que você usa, o que você usa para aprender a partir de tudo mais rápido? Eu acho que eu sempre use Google Traduction e também use Dictionary. Porque o que você usa, o que você usa, o que você usa, o que você usa para aprender a partir de tudo. Agora, o que você usa para aprender a partir de tudo. Ok, ok. E quanto a gente usa alguns filmes, porém, eles usam algumas coisas. Eu acho que eu realmente assisti alguns filmes e alguns filmes, e alguns filmes. Quando eu me assisti, eu sempre assisti alguns filmes. Eu sempre assisti alguns filmes, mas não sei ter uma mera dela, mas eu sempre assisti alguns filmes. Nós assisti alguns filmes comedios. A pessoa conhece a mesma coisa e a 무슨話 que dizemos. É como se você gosta de ver filmes comédios, ela sempre dizemos. Hoje ela dizemos que é que ela conhece ela que dizemos. Apenas compreender? Sim porque compreender. Ok, perfecto. Algumas dificuldades que você fala sobre falar quando aprender portuguêssemos? A dificuldade era pronunciar. Para pronunciar a palavra? para pronunciar, foi realmente difícil porque a pronunciar é muito difícil porque a língua, a língua, a língua, a língua, tem que fazer a língua, tem que fazer a língua diferente mas é muito bom para desgáter Ok, você tem que falar com R e L? Ah, sim, porque pronunciar R, tem que pronunciar com L é como se fossem pronunciar com L Ok, você tem que falar com L? Ok, super! Mas é aqui que você terminou de estudar? Sim, eu fiz 9 anos, 1º ano, 2º ano e eu fiz 2º ano aqui Você me diz que eu fiz 4 classes? Sim Ok, super! E bom, que conseil você vai falar com L? Eu não gosto de falar com L? Eu não gosto de falar com você, eu souber que você fique focute e não se decouragir Porque você não se preocupe, não se preocupe porque isso é fácil de tudo E, quando você começa, o futuro que você não tem que perder, você vai desistir não há de desistir a que você diz lá? Ah, por exemplo, de que você gostaria. Eu gostaria que você gostaria de gostar de gostar. Porque nós vivemos em um país, o primeiro que é importante para nós é a gente que faz isso, é a gente que faz isso. Porque não é que você faz isso, ou você faz isso, porque não é que você faz isso. Porque a gente que faz isso, não é que você precisa. É como você faz isso, tudo isso que você faz isso, e é isso que você faz isso. Você vai bayer tudo isso para eles, ti sabe? Até agora mesmo que você vê isso, você pode laمachar para você, e você pode facebookizar para apỏá-lo. T cabeça, e você gostaria de ir para comprar esto, tal em qualquer 병, você pode ir embora, sou Facebook la, ou Kaba Balgade, li toujou fe live sou Facebook la. E, ou menm tou ki ta menm participe nan boupat sa pliado, goup sa gyan paket moun, e goup sa li menm li chwazi fe, li poul ka ede ou menm. Se kam si goup sa, se yon ede lot. Sa ki kone plus la, chak sa, chak eray fe yon moun ta fe, lab just gyan lot moun ki pou korije. Se kam si yon ede lot. Se nan rezon sa ke li fe, li fe goup sa. Anm, ta sete ke nou pa jame dekouraje, pa jame dekouraje, toujou focus. Ok, super, eu gostei mouito. Entao, agora, o que você vai fara pras pessoas? Ah, bom, wou pa se ke map diyo pouyo abone, e avek kanal, kanal yutubwa, like, epi partaje. Evite zami ou fami yon, zami ou vina abone. Apo e katran sa ou gen na peya, ou gen a pi bagay ou an pi l'experyans ki ou ke pou pataje avek mouni ou avek? Ah, oui, mou pa se sa. Ok, bon, nap tou jete mouni ou abone avek kanal avek pouke, pa ape di. Pa bli abone, paske nap tou jou joun moun a isi a, to vayel di aki, isi a, nap tou jou joun moun, nap tou jou fe ti video pou m pali avek moun, paske pou li a ne pal zami da zlini e da zlini pa zami. Ok, perfeito mouni ou moun da zlini. Bom, mou kwek kwe, tou mouni kab gade video ala, mou kwek kwe, soudi yo, konse yo, apede yo, ampi, 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 ampi. Mim si yo dale dekouwaj, vab dekouwaj anpon. Amon bim kouwani mi so apfe. Láguen si pote que eu não consigo, non sou o conselho. Gente, eu tenho certeza que essas dicas que eu dei pra vocês, se vocês colocarem em prática, vão lhes ajudar muito. E não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, curte e convida os teus amigos pra se inscrever aqui no canal. Ai sim. E vai nos ajudar muito, sabia? Ai sim. Ótimo, graças a Deus. Parabéns, parabéns, ok? Kwek na selma dimonio, e selma rekepo dimonio. Poo, entri no kouwatsabla, pô, abonnet, pô, mongrik natil deja. Entri no kouwatsabla, like page Facebook la, pô, kapob gade de like, wawwe. Mes amis, vini nan goupla, vini nan goupla, pashke goupla, se kam si se yun famiye ke liye, se yun e de lot. Se kam si, lo ou nan goupsa, se kam si se ou avek famiye, ou avek frè, ou vremen reme, ou vremen reme. Paz de Facebook la, pashke goupla, antuano social e comercial. Paz de Facebook la, pashke goupla, antuano social e comercial. Gente, vai la. Sei la no fiofe live, vende ma febida mentisutu, la no fiofe live, su pais saco, nireto monacau, ou i. Ok, super. Bom, foi um grande prazer das event, ok? O prazer é todo meu. Bom, então, só faltar a gente dizer pras pessoas, tchau, até o próximo vídeo, né? Até, tchau, tchau, gente. Beijos, eu amo vocês. Eu amo vocês também, ok? Tchau. Tchau, tchau.